A crisma é o sacramento da confirmação da graça e das promessas do batismo. O seu significado está relacionado com o fato do cristão livremente reformar a sua vontade de seguir junto do caminho de Deus e da igreja. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ensina o Catecismo da Igreja Católica que a iniciação cristã realiza-se pelo conjunto de três sacramentos. O batismo, que é o início da vida nova, a confirmação, que é a sua consolidação e a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e o sangue de Cristo em vista da sua transformação nele. Hoje nós vamos focar na confirmação. Quer saber mais? Então já lembra de curtir esse vídeo aqui e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Você que está acompanhando a nossa série de vídeos sobre os sacramentos percebeu que já falamos bastante sobre o batismo, não é mesmo? Foram três vídeos sobre esse tema tão importante. O nome dessa série é Os Sete Sacramentos. Esse já é o décimo vídeo da série, que promete ser bem grande. E o link para a playlist completa nós vamos colocar aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Tradicionalmente os sacramentos eram administrados na ordem apresentada pelo catecismo. Ou seja, primeiro o batismo, depois a confirmação ou acrismo e por fim a Eucaristia. No entanto, hoje existem duas possibilidades. No oriente, o sacramento da confirmação é administrado imediatamente depois do batismo. É seguido da participação na Eucaristia, a tradição que põe em destaque a unidade dos três sacramentos da iniciação cristã. Na igreja latina, o sacramento da confirmação é administrado quando se atinge a idade da razão e normalmente se reserva a sua celebração ao bispo, significando assim que este sacramento fortalece o vínculo eclesial. É, eu conheci várias pessoas ao longo da vida que foram crismadas no mesmo dia do batismo. Como nós vimos, isso é muito comum nas igrejas orientais. Eu, particularmente, acredito que se o objetivo é confirmar a pessoa na fé, faz mais sentido que isso aconteça quando atingida a idade da razão. Embora, aqui no Brasil, eu nunca tenha visto uma criança de sete anos ser crismada. Lembrando que sete anos é a idade da razão. É mais comum que esse sacramento seja administrado quando o jovem tem ali por volta dos seus 14 anos, não é mesmo? É isso mesmo. A finalidade do sacramento da confirmação é fazer com que os fiéis sejam vinculados assim mais fortemente à igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé, que como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender, tanto por palavras como por obras. É justamente por causa dessa ideia de que os fiéis sejam vinculados mais fortemente à Santa Igreja que eu, na minha ignorância, penso que a adolescência talvez não fosse assim a idade ideal para o ser humano ser confirmado na fé. Pois a explosão de hormônios é tão grande que o adolescente entra em uma crise existencialista profunda e muitas vezes abandona completamente a fé. Confirmar no dia do casamento me parece mais sensato, mas certamente eu estou errado a respeito disso. Então, escreva aqui nos comentários o que você pensa a respeito dessa ideia, ok? O Catecismo da Igreja traz um apanhado histórico da Crisma na história da salvação, começando pelo Antigo Testamento em que já havia o anúncio do Messias, que significa ungido, e também a unção que remete diretamente a esse sacramento. Os cristãos são ungidos, porque fazem parte daquele que é o ungido, o Cristo. O Espírito Santo presente na economia da salvação atesta, já no Antigo Testamento, a preparação para aquilo que seria o Novo Testamento. O povo messiânico espera a vinda do Messias. Também no Antigo Testamento haviam aqueles ungidos especiais, os profetas, os reis e os sacerdotes. Todavia, no Novo Testamento, todo o povo se torna ungido. Podemos dizer que assim se conclui o mistério pascal, de forma mais plena. Jesus é ressuscitado, sobe aos céus e envia o Espírito Santo sobre a sua igreja, que se torna o corpo messiânico. A ação do Espírito em Pentecostes fundamenta a compreensão do Crisma. Pois os apóstolos que estavam fechados no cenáculo, com medo, a partir do derramamento do Espírito Santo, saem para testemunhar e até mesmo derramar o próprio sangue como mártires. O Pentecostes, portanto, fornece a chave de leitura do Sacramento da Confirmação. Tradicionalmente, na quinta-feira santa, pela manhã, é realizada a Missa dos Santos Óleos. Nela, o bispo se reúne com todo o clero local e abençoa os óleos, que serão usados no batismo, na unção dos enfermos e na crisma. O óleo do batismo tem o poder de exorcismo, ou seja, ele dá força ao catecúmeno para combater a maldade. O óleo dos enfermos serve para o perdão e para retirar as consequências do pecado, fortalecendo a alma doente e, consequentemente, o corpo doente. E o do crisma simboliza o próprio Espírito Santo e é usado também em outras ocasiões, tanto nos batismos como nas ordenações sacerdotais e também na consagração dos altares. É, como nós vimos, no Oriente, todos os padres, quando batizam uma criança, também já há crisma. Já no Ocidente, o sacramento da crisma é reservado ao bispo, a não ser que na diocese o bispo autorize que os padres também o façam. Seja como for, isso pode mudar de diocese para diocese. No entanto, é permitido ao sacerdote administrar o crisma caso haja perigo de morte. No rito da confirmação, existem dois sinais, a imposição das mãos e a unção com o óleo. Assim, para que liturgicamente a cerimônia seja mais completa, é importante saber ungir. O bispo deve impor a mão sobre a cabeça, que será confirmada, e com o polegar traçar o sinal da cruz sobre a testa. Este é o sinal completo da confirmação do crisma. O sacramento pode acontecer, por um descuido, ou por falta de conhecimento, de o sacerdote ou o bispo não fazerem o sinal completo. Mesmo assim, o sacramento é válido. A imposição faz parte do simbolismo mais completo do sacramento, pois remete ao Antigo Testamento. O óleo do crisma é especial, pois ao contrário do óleo do batismo e dos enfermos, ele é perfumado, uma vez que recebe um bálsamo especial. A unção com este óleo imprime em quem o recebe um caráter sobrenatural, indelével, selando o recebimento do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você ainda tem alguma dúvida sobre o sacramento da confirmação? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou do vídeo de hoje, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós, tá certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho